É na praça do Capim, tá ao vivo aqui, ó. Jô, papai. Arrocha, casca de bala. Bora ver o seu baldo. Filho, abraço. Tem detalhe, tem detalhe, não? Olha isso. Isso, negócio, bom. Não pode errar, rapaz. O bom da vida é ser feliz. Aê. Bora, barrigo do lado. E aí, show, aí, ó. É, show, papai. Itapapapa, Ceará, praça do Capim. Alô, minha galera de Itapapaca. Vocês chacutindo, vã, que tá acordeu a baixinha. É, 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 é. É, 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 é.